Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada sabadou aqui, manos, com Atlântida no mapa do Fortnite. Exatamente. Olhem só, já estou aqui dentro do jogo e hoje chegou no mapa, né, finalmente, a cidade de Atlântida. Eu achava que essa cidade ia chegar no mapa, né, somente na semana que vem, na terça ou na quarta-feira, mas chegou hoje mesmo, ó. Como dá pra ver, o local, né, fica aqui perto do Lítor Olímpico, né, como eu já tinha comentado aqui no canal com vocês. E o local, manos, é muito grande. Ele fica, né, abaixo do nível do Mar, como dá pra ver, fica nessa cratera, né, vou dizer assim, manos. Mas é um local que eu, sinceramente, achei muito bonito e, pelo que eu notei, o nome do local não é Atlântida. Tá com um nome diferente. Eu vou até pousar aqui, manos, pra conferir certinho, né, o nome desse novo local. E olhem só que local bonito, sinceramente, manos, muito lindo mesmo. Dá um destaque visual, né, bem bacana pro mapa do jogo. Olhem só, descobriu o novo local, Castelo do Coral. Então, o nome do local não é Cidade de Atlântida, né, mas todo mundo sabe que é inspirado totalmente aí na cidade do Aquaman. Mas o local se chama Castelo do Coral. E olhem só, manos, que local bonito. E agora eu quero mostrar pra vocês outras mudanças no mapa, tá, porque hoje, claro, não chegou somente o Castelo do Coral. Também tiveram outras mudanças. Eu vou achar um helicóptero e já vou mostrar essas mudanças aqui pra vocês. Ai, quase... Ih, buguei! Buguei! Meu Deus, o que que houve? Entrei na terra. Buguei total. Eita, buguei. Meu Deus, mano, o que que tá acontecendo? Ih! Quê? É, acho que essa cidade tá... Ih, morri. Beleza. Vitória Royale, tchau, obrigado, né? É, manos, acho que esse local tá um pouquinho bugado. Mas, enfim, eu já volto aqui pra mostrar outras mudanças pra vocês. Olhem só, manos, outra mudança que teve hoje foi aqui no Pântano Gloop, né, agora, como dá pra ver, o local, de fato, voltou 100% no mapa. Antes ainda tinha, né, um pouco de água ao redor do Pântano Gloop, e agora não tem mais, né, como dá pra ver, o local voltou a ser como era aí na antiga temporada. E olhem só, manos, agora, finalmente apareceu no mapa a nave espacial aqui perto do Penhasco Praiano, no norte do mapa. Olhem só, aqui tá o Penhasco Praiano, e logo aqui do lado, ó, nessa pequena ilhazinha, vou dizer assim, tem essa nave espacial, que tem alguns desafios secretos que eu vou resolver agora com vocês. Olhem só, pousando aqui, você já completa o desafio, ó, nave antiga encontrada, e agora aparece ali embaixo, ó, localize e instale as peças faltantes. Tem três peças no total que você precisa encontrar e instalar na nave, tá? Olhem só, uma das peças fica logo aqui do lado da nave, no meio dessas pedras aqui. É bom você quebrar as pedras, tá, porque você já consegue material pra depois coletar a próxima peça que vai lá em cima. E aqui, ó, coletar conjunto de baterias. Você coleta o conjunto de baterias, agora você volta aqui na nave e instala a peça, ó, que fica aqui em cima. Instalar conjunto de baterias. Beleza, instalem a peça, agora bora coletar outra peça que fica lá no meio daquela montanha, como dá pra ver ali naquela marcação. Essa peça ali, manos, você precisa de um pouco de material, né, pra conseguir chegar até lá em cima, então você coleta, né, algumas pedras que tem aqui no local mesmo, tá? Vou coletar aqui algumas pedrinhas, bem suave, tendo acho que umas 60 de pedra já tá bom, e agora, né, bora coletar aquela peça ali da nave espacial. Chegar aqui em cima, coletar propulsor, beleza, coletei, agora vamos voltar pra nave de novo, né, instalar o propulsor nela. Chegando aqui na nave, manos, você instala o propulsor nessa parte de trás, tá? Instalar o propulsor, e ok, agora falta a gente encontrar somente a última peça, que fica um pouco mais longe, tá? Fica aqui, ó, nessa partezinha aqui, tá um pouco mais afastado, no meio daquelas pedras, que eu já vou mostrar aqui pra vocês. Ó, chegando aqui, você encontra essas pedras aqui, ó, e a peça fica bem no meio dessas pedras, tá? Então você destrói elas, destruindo aqui bem de boas, e aqui, ó, coletar escudo térmico. Coletei, ó, já consegui 14 mil de experiência coletando as três peças, e instalando todas elas, eu consigo mais experiência também, tá? Agora eu vou voltar pra nave novamente e instalar essa nova peça. Chegando aqui na nave, ó, tem esse pedaço aqui faltando, instalar escudo térmico, e beleza, ganhei mais 14 mil de experiência, instalei todas as peças. E agora eu tenho que lançar a nave, olhem só que interessante, vou clicar aqui pra lançar a nave, e olha só, evento de desafio iniciado. Inicie sequência de lançamento, e agora você tem que esperar, né, esse 1 minuto aqui, né, 50 e poucos segundos, pra nave ser lançada. Só que um detalhe, você tem que proteger o lançamento da nave nesse tempo, tá? Então se você tá jogando o modo solo, principalmente, tome cuidado pra ninguém, né, ficar atirando aqui nesse local e tudo mais. Construa, né, aqui na frente, faz uma parede, alguma coisa do tipo, tá? Pra você evitar, né, que a nave seja destruída, alguma coisa do tipo. Eu nem sei se ela pode ser destruída, mas é importante você proteger o lançamento da nave. Como no meu caso aqui, eu tô em partida privada, né, não tem nenhum oponente, não tem problema nenhum, tá? Então você espera aqui, uns 50 e poucos segundos, e quando terminar, a nave vai ser lançada, e você completa todos os desafios, tá? Vou esperar então aqui, terminar esse tempo. Olhem só, manos, falta 3 segundos pra nave ser lançada, 1 segundo, e... Foi, partiu a nave. E a nave partiu, ó, mano, se foi, você ganha mais 25 mil de experiência. Ou seja, você ganha muita experiência fazendo esses desafios. E quando a nave, né, é lançada, como dá pra ver, ela dropa um baú lendário, que você pode abrir, obviamente, né, conseguir alguns itens bem bons. Eu, no caso, né, consegui uma pistola lendária, né, como sempre, porque baú lendário só dá pistola. E também aparecem umas fendas, ó, como dá pra ver. É só você entrar em uma das fendas, que você vai sair, né, no céu do mapa, né, vou dizer assim. E você pode, né, chegar no centro aí do mapa mais rapidamente, já que a nave, né, fica bem afastada aqui da ilha, beleza? Então tá aí, né, a outra novidade colocada hoje no mapa, a Sinal Espacial, uma parada bem bacana. Quem sabe vai ter relação com a história do jogo, né, no futuro dessa temporada. Não dá pra saber, né, manos? Mudando agora de assunto, manos, eu quero falar sobre a loja de itens. Ontem à noite foi lançado no jogo, como eu já tinha falado no canal, a skin da Batedora Galaxy. Só que uma parada bacana é que foi lançado tanto a skin sendo vendida separadamente na loja por 2 mil V-Bucks, como também o pacotão Galaxy, que você paga 2.800 V-Bucks e nele contém, né, 4 itens aí do conjunto. A skin, mochila, picareta e também as da Delta, né, o pacote com certeza vale muito a pena. E aproveitando aqui esse assunto da loja de itens, lembrando vocês que hoje é sábado, ou seja, hoje à noite, tem grande possibilidade de novos itens serem lançados no Fortnite. Então eu estou mostrando na tela pra vocês todos os itens que já foram vazados, mas até o momento não foram lançados no jogo, né, quem sabe hoje à noite alguns deles podem aparecer na loja. E se você quiser comprar qualquer novo item me apoiando, eu ia ficar muito feliz mesmo se você colocasse o meu nick BKS Vagabres na opção apoia o criador da loja, mas é só, se você quiser mesmo, você também pode apoiar na qualquer outro criador de conteúdo que você gosta, o que importa mesmo é apoiar, já que não custa nada pra você, né, com certeza você ajuda demais algum criador de conteúdo. E olhem só, mas eu quero falar agora com vocês a respeito de um possível novo pacote da Twitch Prime, isso mesmo. Acho que todo mundo lembra que lá em 2018, dois anos atrás, a Epic Games lançou alguns pacotes da Twitch Prime no jogo, que quem possuía Twitch Prime naquela época conseguiu, né, totalmente de graça alguns itens bem bacanas no Fortnite. E a galera, né, ficou muito na expectativa que novos pacotes da Twitch Prime seriam lançados no futuro. Só que desde aquela época, né, já faz um bom tempo, nenhum novo pacote da Twitch Prime foi lançado. Porém, mano, olhem só que interessante, no começo do mês passado, a Epic Games fez uma publicação lá no Twitter, comentando sobre o novo estilo de verão da skin da moita, e o Twitter oficial da Twitch Prime comentou o seguinte, temos o nosso verão em forma, alguma coisa do tipo. Então a galera, né, já começou a comentar algumas teorias de que por conta desse comentário da Twitch Prime, vai ter um pacote da Twitch Prime no Fortnite sendo lançado no futuro, com alguns itens de verão, tá ligado? E, mano, isso realmente pode acontecer. Claro que esse post aqui, né, foi publicado faz quase um mês, e até agora nada foi anunciado pela Epic Games ou pela Twitch Prime. Mesmo assim, né, fiquem ligados, quem sabe, ou muito em breve, um novo pacote da Twitch Prime, né, finalmente vai ser lançado no Fortnite. Se tiver alguma outra novidade, né, sobre o assunto, é claro, eu atualizo vocês aqui no canal, mas por enquanto, obviamente, nada confirmado ainda, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você achou das mudanças no mapa que aconteceram hoje no jogo, a chegada, né, finalmente, da cidade de Atlântida no mapa do Fortnite. Claro que a cidade, né, chegou, né, como deu pra notar, com um novo nome, chamado Castelo do Coral, né, mesmo assim, uma novidade bem bacana, né, hoje aí no mapa do jogo. Então comenta se você gostou ou não desse novo local. Lembrando que, pelo jeito, tá acontecendo, né, vários bugs aí, né, que você fica debaixo da terra, tá ligado? Por conta do barco, né, nesse novo local. Como deu pra ver no vídeo, o bug aconteceu comigo mesmo, tá ligado? Então fique esperto, né, caso você explorar esse novo local, pra você não sofrer com esse bug, né, os barcos, pelo jeito, estão bem bugados aí no Castelo do Coral. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos, que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais, e pra todo mundo ficar ligado pra resolver, né, os desafios da nave espacial lá perto do Penhasco Praiano, assim, né, conseguindo totalmente de graça uma experiência extra aí na conta. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!